Ele tá ficando até um pouco nervoso, porque a gente saiu, ó, eita, cadê o caminho? Tá aqui. Tchau, tchau. Olha aí, ó, deu uma lavadinha já nela. Mentira, só eu que não gosto dessas coisas. Olha aí o kamikaze. Trazendo um grande volta. Já voltamos para a estrada. Isso significa que a gente passou o rio com... Eu não digo com segurança, mas a missão de passar o rio deu certo. O que é que tu achou bem do que? Pilotou lá. Tava tranquilo, derrapou um pouquinho nas pedras, mas pouca coisa. Deu pra segurar. Olha o cabelo molhado. A gente parou para fazer um chimarrão e aí do nada desandou-lhe uma chuva. E aí nós recolhemos tudo rapidão para não ficar atolado. E aí subimos três cerrinhos bem complicados, com pedras lisas, mas deu tudo certo. Tchau. 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 É gente caiu, caiu a neblina aqui, o Kanyol fica bem aqui ó, Mas agora a gente vai voltar para a sede né Bem? Vamos lá usar um pouco da internet. Isso aí, aqui a gente tá no lugar que não pega muito internet, não pega nada internet, nem telefone, então desliga a luz ali Então a gente vai caminhar até a sede, dá uns 500 metros, a gente vai agora Porque acabou a luz lá também, ele liga o gerador, dá 6 e meia às 10 da noite Então a gente vai chegar lá e vamos voltar, acho que é escuro, espera a gente conseguir achar a van na volta, né? Tem uma estrada aqui, então a gente vai seguir a estrada, não tem erro, tanto na ida como na volta Esfriou um pouquinho, né Ana? Eita, tá bem friozinho Ah galera, faz meia hora que a gente tá caminhando aqui em pleno breu E nós acabamos fazendo um desvio na poça d'água, sei que vocês não estão enxergando nada aí Mas aqui do lado da grama, aqui a estrada E aí, deixa eu filmar a Ana aqui Tô rindo, mas é de nervoso É E aí a gente acabou saindo da estrada, voltamos e caminhamos de volta pra sede Ou seja, a gente fez uma volta desnecessária Agora a gente tá no caminho de novo na estrada aqui Tentando a chave, a Ana tá apertando na chave Pra ver se Encontramos Encontramos o carro Bom, aqui o terreno já mudou um pouquinho O caminho é mais de 15 minutos E Nada ainda da Da van acender, tá ficando até um pouco nervoso Porque a gente saiu Eita, cadê o caminho? Tá aqui A gente tá pra enxergar nada na frente A gente tava na grama de novo Ana, tenta Vai tentando aí, vê se você consegue Pega a chave Nada ainda? Nada Mais um pouquinho então Parece o mesmo vídeo, mas Faz mais uns 5 minutos Acabamos voltando pra grama Venta assim, ó Dá pra enxergar o chão agora E aí logo do lado aqui, ó Tem a grama Tá muito ruim A gente tem que tá perto já Que faz mais uns 5 minutos com as caminhadas Vem, vai de novo Aperta aí Nada? Ah, ali ó Finalmente Que pariu Uma chama, vó Nunca fiquei tão feliz de ver a nossa casa assim Ui, tá muito frio Aí bem Chegamos Vai lá Oh, chaveu de novo Abre aí Depois aí 40 minutos caminhando em pleno breu, gente Assim, ó Ó, nem a luz do carro pega Agora chegamos pra tomar um banho e fazer uma janta Pronto Pronto, agora devidamente Em casa Não entendi o que aconteceu que a gente voltou Não entendi Cara, sim A gente tava caminhando o trilho, certo? E aí nós fomos desviar uma poça enorme de água E no que nós saímos pra esquerda A gente entrou no gramado Pra fazer a volta na poça d'água A gente caminhou Pra nós não fazia muito tempo Que nós tínhamos caminhado ali Nabe? E aí quando a gente foi fazer a volta Pra voltar pra estrada Nós voltamos pra estrada Só que começamos a voltar de volta Pra onde nós tínhamos vindo Então acabamos voltando pra sede da fazenda aqui Onde a gente está E aí a gente teve caminhada de novo Dessa vez a gente passou pela poça d'água Pra não perder o caminho Então foram 40 minutos caminhada em pleno escuro É... Muito estranho Perde a noção do espaço Do tempo Da direção Muito estranho Bom dia então Acordamos 5 horas da manhã agora Vocês viram aí que o tempo Tá bem complicado Pro lado Do onde nasce o sol Vamos ver se a gente consegue Nascer o sol bonito Aqui nessa Nesse ponto né Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL